É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida passou Mas deixou a marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno venena a cruz O amor que perdiste em querer Me deixando só saudade E no meu peito ainda envode A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno venena a cruz O amor que perdiste em querer Me deixando só saudade E no meu peito ainda envode A vontade de ter você Só mais uma vez Só vocês agora Só vocês Você foi o caminho à luz O inferno venena a cruz O amor que perdiste em querer E deixando só saudade E no meu peito ainda envode A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Obrigado